Quando o céu invade a terra, guia prático para uma vida de milagres, Bill Johnson, capítulo 12, nossa dívida para com o mundo, um encontro com Deus. Normalmente temos entendido que a promessa eu serei contigo, feita pelo Deus da aliança, vem de encontro a necessidade humana de se ter coragem para enfrentar o que é impossível. Não há dúvida alguma quanto a que a presença de Deus é o que nos traz um grande conforto e paz. Mas a presença de Deus sempre foi prometida aos seus escolhidos, para lhes dar a certeza da vitória diante de circunstâncias não favoráveis. Ele é o grande tesouro da humanidade, e sempre o será. Foi essa revelação que possibilitou a obra revolucionária do apóstolo Paulo. Foi o que deu forças a um rei, que se chamava Davi, para arriscar a sua vida, nossa dívida para com o mundo, um encontro com Deus, com o objetivo de transformar o sistema de sacrifício e adoração. Moisés precisou ter essa certeza, sendo aquele que foi enviado à presença de faraó e seus magos que eram possuídos por demônios. Todos esses homens, que foram usados por Deus, precisaram ter uma incrível convicção para realizarem o seu chamado. Josué teve que enfrentar o seu chamado. Josué teve que enfrentar a situação de ser o sucessor do grande Moisés, que foi com quem Deus falou face a face. E então teve que liderar Israel até onde Moisés não pôde ir. A palavra de Deus para ele foi uma palavra de grande encorajamento e exortação. Ela termina com a suprema promessa, eu serei contigo. Gideon recebeu também uma tarefa impossível. Ele era o menor da sua família, que era a mais pobre da sua tribo, que era a menor tribo de Israel. Contudo Deus o escolheu para liderar os israelitas e levá-los à vitória contra os midianitas. Seu encontro com Deus é um dos mais interessantes, registrados nas escrituras. Muitos que eram temerosos foram encorajados pela experiência de mudar de atitude pela qual Gideon passou. Deus o transformou a partir da promessa, eu estou contigo. A grande comissão tem um conteúdo muito interessante para aqueles que se lembram, de como eram os homens para quem Deus estava dando essa incumbência. Eram homens gananciosos, orgulhosos, cheios de ira, egoístas. Contudo Jesus os chamou para transformar o mundo. Qual foi a única promessa que lhes fez antes de desaparecer de diante dos olhos deles? A promessa é dada a todo aquele que invoca o nome de Jesus para ser salvo. Mas porque uns tem um senso muito maior da presença de Deus em sua vida, em relação a outros. É por darem um grande valor à presença de Deus, o que não acontece com aqueles outros. Os que com prazer desfrutam da comunhão com o Espírito Santo durante todo o tempo são extremamente conscientes de como eles se sentem diante das palavras por eles proferidas, das atitudes por eles tomadas e das atividades por eles realizadas. A percepção de o estarem entristecendo lhes traz muita tristeza também. A paixão deles é dar a ele a primazia em tudo. Essa paixão leva esses crentes a terem uma vida sobrenatural, com uma constante ação do Espírito operando através deles, ungido com Deus. A presença de Deus é para ser percebida na unção. Lembre-se que a unção é o estado de quem foi ungido. É Deus nos cobrindo, estando sobre nós com a sua presença cheia de poder. Atos sobrenaturais acontecem quando andamos na unção. Para uma grande maioria, a unção tem sido reservada pela igreja para pela igreja para benefício da própria igreja. Muitos não têm compreendido por que Deus nos cobre com ele mesmo, e pensam que é por nossa causa, tão somente. Mas lembremos-nos de que, no reino de Deus, somente conseguimos manter conosco o que damos aos outros. Esta maravilhosa presença de Deus é para ser levada ao mundo. Se não for, nossos frutos diminuirão. Será que ele nos deixa? Não. Mas talvez a seguinte frase o ajude a entender melhor este ponto. O Espírito está em mim para me abençoar, mas ele está sobre mim para que outras pessoas sejam abençoadas. Todo ministério não apenas deve estar sob o poder do Espírito, mas deve ter também uma ação de a juntar. Jesus disse, quem não é com assento circunflexo por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Se o nosso ministério não a juntar as pessoas, haverá divisões. Ou damos ao mundo o que nos foi dado por Deus, ou o que recebemos causará divisões. E a nossa, nossa dívida para com o mundo, um encontro com Deus. Postura perante o mundo que nos manterá no centro dos seus propósitos. A unção capacita-nos a levar o mundo a ter um encontro com Deus. Esse encontro é a nossa dívida para com o mundo. Por causa disso, todo evangelista que se preze deve clamar a Deus para ter uma unção maior. E todo crente deve clamar com o mesmo objetivo. Quando somos ungidos com Deus, essa unção nos lava de tudo o que nos sujou por termos tido contato com impurezas. E essa unção quebra todo o jugo das trevas. Normalmente entendemos a necessidade de termos unção para pregar a palavra e para orar pelos enfermos. Esses são apenas dois modos pelos quais, com frequência, levamos as pessoas a ter um encontro com Deus. Além de um são nessas duas atividades, aquele que tem uma unção permanente em sua vida é que terá muito mais oportunidades no seu ministério. Eu costumava frequentar um restaurante de comidas naturais em nossa cidade. Era uma casa do tipo que tinha uma música estranha e onde se vendia muitos livros escritos por gurus e ainda manuais ocultistas. Fui fazer um negócio de Deus ali por causa de um compromisso que fiz de levar a luz de Deus aos locais de maiores trevas da cidade. Meu desejo foi o de que eles vissem o contraste que é entre o que eles pensam que é a luz e o que realmente é a luz. Antes de entrar, eu sempre orava pedindo que a unção de Deus viesse sobre mim e fluísse através de mim. Eu percorria todo o restaurante, de um lado para o outro, orando silenciosamente no espírito, pedindo que Deus enchesse aquela casa. Certo dia o proprietário do estabelecimento dirigiu-se a mim e disse, alguma coisa fica diferente quando o Senhor entra aqui. Naquele dia uma porta se abriu, uma porta que me deu muitas oportunidades para um futuro ministério. A unção que estava sobre mim capacitou-me para servir a Deus. Jesus, não subestime esta ferramenta. Jesus ia por um caminho apinhado de gente por todo lado querendo chegar o mais perto possível dele. Uma certa mulher conseguiu alcançá-lo e tocou nas vestes de Jesus. Ele parou e perguntou, quem foi que me tocou? Os discípulos ficaram espantados com tal pergunta porque, para eles, a resposta era óbvia, ninguém tocou. Mas o Senhor continuou dizendo ter sentido que dele sair a poder, dinamis. Ele estava ungido pelo Espírito Santo? O poder real do Espírito de Deus saiu de Jesus e fluiu para o corpo daquela mulher e a curou. Tal como acontece com todo crente, a unção estava presente no corpo físico de Jesus. A fé demonstrada por aquela mulher reivindicou a unção que estava em Jesus. Ela foi curada porque a unção quebra o jugo. Um versículo bastante popular aplicado no recebimento de ofertas é, De graça recebestes, de graça dai, mas o contexto do mesmo é frequentemente esquecido. Jesus estava referindo-se ao ministério no sobrenatural. Veja a implicação disso. Eu recebi alguma coisa que tenho que dar para as outras pessoas. O que foi que recebi? O Espírito Santo. Ele é a maior dadiva que se pode receber. E ele habita em mim. Quando ministramos em unção, na verdade compartilhamos aos outros a presença de Deus. Nós a transferimos para eles. Jesus também ensinou aos discípulos o que ele queria dizer com dai. Ele me... Mas ele também incluiu um aspecto muitas vezes esquecido, ao entrar-des na casa. Venha sobre ela a vossa paz. Há uma real transmissão da sua presença nessas situações. É assim que levamos o perdido a ter um encontro com Deus. Aprendemos a reconhecer a presença do Espírito em nós, cooperar com a sua paixão pelas pessoas, e convidá-las, a receber a salvação. Ele nos transformou em mordomos da presença de Deus. Isso não significa que podemos manipular e fazer uso da sua presença para atender a nossos próprios propósitos religiosos. Somos levados a uma nova condição pelo Espírito Santo, tornando-nos assim colaboradores com Cristo. Nessa condição o convidamos a invadir as circunstâncias que surgem em nossa vida. Como mordomos, obviamente as ações que mais fazemos são pregar e orar pelas necessidades específicas dos outros. Não subestimemos essa importante ferramenta. Ficando atento às oportunidades que surgem para servir, cada um de nós poderá dar ao Espírito Santo a oportunidade de fazer o que somente ela pode fazer, milagres. Nem todas as pessoas por quem ouro são curadas. Mas é muito mais pessoas que foram curadas do que eu não tivesse orado por ninguém. Dê uma oportunidade a Deus para que ele faça o que somente ele pode fazer. Ele busca aqueles que estejam dispostos a serem ungidos com a sua presença, e que permitam que ela atinja e abençoe outras pessoas. Recentemente Barra um ministro que nos visitava nos disse, A diferença entre vocês e eu é, se eu ouro por um morto e ele não ressuscita, eu ouro de igual forma pelo próximo morto que me aparece. Eu não desisto. Jesus disse, se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. As obras do Pai são os milagres. Até mesmo o Filho de Deus afirmou que eram os milagres que validavam o seu ministério na Terra. Nesse contexto ele disse, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Atuar na realização de milagres é uma grande parte de, repito agora o que já disse anteriormente, como anseio pelo dia em que a igreja dirá ao mundo, se não fizermos os milagres que Jesus fez, vocês não precisam crer em nós. A Bíblia diz que temos de desejar ardentemente os dons espirituais, buscá-los com grande empenho. E diz também que os dons nos estabelecem, nos fortalecem. Que dons fazem isso? Todos eles, recebendo o céu em nosso interior. Minha dívida para com o mundo é uma vida cheia do Espírito, pois o que lhe deve é um encontro com Deus. Sem a plenitude do Espírito Santo em meu interior e também sobre mim, não entrego a Deus um vaso em total submissão pelo qual ele possa fluir. A plenitude do Espírito foi o objetivo de Deus de começo a fim na lei e nos profetas. Seu alvo imediato foi a salvação, mas o seu último objetivo foi a plenitude do Espírito nos crentes, aqui neste mundo. Fazer com que o céu nos receba nem de perto é um desafio tão grandioso como fazer o céu ser recebido em nós. Isto se realiza por meio da plenitude do Espírito em nós. A revelação de Jacó Jacó, um dos patriarcas do Antigo Testamento, dormia a céu aberto quando teve um sonho que nos possibilitou ter uma das mais surpreendentes revelações jamais recebidas pelo homem. Ele viu o céu aberto, com uma escada que descia até a terra. Nessa escada havia anjos que subiam e desciam. Jacó estava amedrontado, e disse, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Esta declaração descreve bem o que temos testemunhado no avivamento pelo qual temos passado nos últimos anos. Deus está presente. Embora muitos não percebam isso, tenho presenciado o toque de Deus em milhares de pessoas neste atual derramar do Espírito. Conversões, curas, casamentos restaurados, vícios de drogas sendo quebrados e endemoniados libertos. A lista de como as pessoas foram transformadas é imensa e a cada dia tem aumentado ainda mais. Glória a Deus! Conquanto muitos tenham sido transformados, sempre há nas mesmas reuniões pessoas que mal podem esperar o término do culto para irem embora. Há os que reconhecem o culto para irem embora. Há os que reconhecem a presença de Deus e são para sempre transformados. Mas há os que nunca tiveram o entendimento de que eles também poderiam ter sido abençoados. Jesus, o tabernáculo de Deus, o sonho de Jacó nos dá primeira menção a respeito da casa de Deus nas Escrituras. Essa casa continha a sua presença, uma porta para o céu, uma escada, e anjos que desciam e subiam do céu para a terra e da terra para o céu. Jesus afirma a revelação de Jacó sobre a habitação de Deus no planeta Terra, mas de uma forma totalmente inesperada. João 1 e 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou significa tabernáculo. Jesus é apresentado aqui como o tabernáculo de Deus na Terra. Mais adiante, neste mesmo capítulo, Jesus diz que os seus seguidores veriam anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Detalhos da revelação de Gênesis 28 sobre a habitação de Deus são vistos na pessoa de Jesus. Ele é uma ilustração da revelação de Jacó. Jesus passou o bastão para que viéssemos a ser tudo que Deus quis que fôssemos. Lembremos-nos de que a vida de Jesus foi o modelo do que o homem poderia ser se tivesse pelo derramado seu sangue. Ele tornou possível que todo aquele que viesse a crer em seu nome pudesse fazer o que ele fez e se tornasse tal como ele era. Isso quer dizer que todo verdadeiro crente teria acesso à dimensão da vida que Jesus viveu. Nossa dívida para com o mundo. Um encontro com Deus. Jesus veio como a luz do mundo. Então ele passou o bastão para nós, dizendo que somos a luz do mundo. Jesus veio na condição de quem operava milagres. Mas ele disse que nós faríamos obras maiores do que as suas. E ele veio ainda com uma palavra que, de todas, foi a mais surpreendente. Agora o Espírito Santo está convosco, mas ele estará em vós. Jesus, que demonstra para nós o que é possível para aqueles que estão com um relacionamento correto com Deus. Agora nos diz que o seu povo deve ser o tabernáculo de Deus no planeta Terra. Paulo confirma essa revelação ao dizer, Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E estáis-se não edificados para habitação de Deus no Espírito. Qual foi a revelação inicial entre nós? Ela contém a presença de Deus, uma porta para o céu e uma escada com anjos descendo e subindo por ela. Por que é importante entender isso? Essa revelação mostra os recursos que se acham à nossa disposição para realizarmos o plano do Mestre, Frank Damasil, da City Biblischurch, em Portland, Oregon, nos dá um grande ensinamento com respeito a este princípio e a igreja local. Ele se refere a igrejas portais. Este princípio de sermos mordomos da esfera celestial, mais do que uma incumbência dada a um indivíduo, torna-se o privilégio de toda uma igreja, em benefício de toda a sua cidade. Anjos com uma tarefa. Os anjos são seres impressionantes. São cheios de glória e poderosos. Tanto assim que, quando aparecem nas Escrituras, muitas vezes as pessoas querem adorá-los. Conquanto seja uma tolice adorá-los, é igualmente uma tolice ignorá-los. Os anjos têm a tarefa de servir onde quer que nós estejamos servindo, em caso de necessidade do elemento sobrenatural. Não são administradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Creio que os anjos têm se sentido desprestigiados, porque vivemos um estilo de vida que não requer muito a participação deles. Eles têm a missão de nos assistir em realizações sobrenaturais. Se não somos pessoas que se dispõem a correr algum risco, então há pouco espaço para o sobrenatural. Um certo risco tem que ser assumido, quando buscamos uma solução para situações impossíveis. Quando a igreja recupera o desejo de alcançar o impossível, os anjos passam a ter uma atividade mais intensa em seu meio. À medida que o fogo do avivamento se intensifica, também crescem as atividades sobrenaturais entre nós. Se os anjos têm a missão de nos assistir em realizações sobrenaturais, então há necessidades de ordem sobrenatural. Um certo risco tem que ser assumido para que tenhamos solução para toda situação impossível. O evangelho de poder é a solução para a trágica condição da humanidade. Jó em Berdice, fé soletra-se com as letras R e S grau seu se uso e se, fé soletra-se com as letras R e S grau seu se uso. Se realmente quisermos mais de Deus, teremos de mudar o nosso estilo de vida, para que a manifestação da sua presença aumente sobre nós. Não se trata de um ato de nossa parte, com o objetivo de querer, de algum modo, manipular Deus. Não, mas é uma ousada tentativa de nossa parte de chegarmos até ele com a sua palavra, de forma que, quando obedecemos radicalmente o encargo que ele nos deu, ele diz amém, liberando o miraculoso. Desafio você, leitor, a buscar a Deus com todo fervor. E, na sua busca, fique firme num estilo de vida sobrenatural, de forma a manter as hostes do céu ocupadas, anunciando o rei e o seu reino. Não dê ordens aos anjos. Embora Deus tenha determinado que os anjos nos assistam no desempenho da nossa comissão, não me ponho numa posição de dar ordens aos anjos. Alguns acham que tem tal liberdade, mas creio que essa seria uma colocação um tanto estranha. Tenho razões para acreditar que eles são comissionados por nossas orações. Daniel precisava de uma resposta de Deus. Ele orou por 21 dias. Um anjo finalmente apareceu com a resposta. Disse ele a Daniel, então, me disse, não temas, Daniel, porque, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e, por causa das tuas palavras, é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitórias sobre os reis da Pérsia. Quando Daniel orou, Deus respondeu enviando um anjo com a resposta. O anjo foi barrado. Daniel continuou a orar, o que dá a entender que as suas orações contribuíram para que o arcanjo Miguel fosse liberado para lutar e dar condições para que o primeiro anjo pudesse entregar a mensagem. Em muitas outras situações vemos anjos vindo em resposta às orações dos santos. Em todas as ocasiões eles foram enviados pelo Pai, para um determinado serviço e o melhor é orarmos bastante, e deixarmos que Deus dê ordens a seus anjos. Entrando na zona do crepúsculo, viajam a muitas cidades que espiritualmente estão em densas trevas. Quando se entra numa delas, dá para sentir uma opressão. Levando em conta o que eu represento para uma cidade assim, seria um erro meu dar muita atenção às trevas. Não quero deixar-me impressionar nunca com as obras do diabo. Vou na condição de que eu sou uma habitação de Deus. Desse modo eu tenho em mim uma porta para o céu, com uma escada que provei a ação dos anjos, segundo as necessidades do momento. De um modo bem simples, posso dizer que eu sou um céu aberto. Isso não se aplica apenas nos poucos crentes. Pelo contrário, essa revelação é sobre a habitação de Deus, e os princípios dessa habitação aplicam-se a todos os crentes, mas são poucos os que têm entendimento dessa benção impotencial e aplicam em sua vida. Tendo em mim um céu aberto, torno-me um veículo nas mãos de Deus para liberar os recursos do céu para as calamidades que ocorrem entre os homens. Os anjos são comissionados para desempenhar a vontade de Deus. Bem-dizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. O Senhor está muito mais ávido para invadir este mundo do que nós para recebermos essa invasão. E os anjos desempenham uma parte importante. Eles respondem ao comando de Deus e fazem com que a vontade divina se cumpra. Mas a voz da sua palavra é ouvida quando um pai fala ao coração do seu povo. Os anjos esperam que os filhos de Deus falhem a palavra de Deus. Creio que os anjos tomam no trono do Senhor a fragrância da palavra proferida pelo povo de Deus. Eles sabem quando uma palavra veio do coração do pai. E, então, reconhecem que essa palavra lhes dá uma tarefa a realizar. Recentemente vi isso acontecer numa reunião na Alemanha. Antes do seu início, vi em espírito uma mulher sentada à minha direita que sofria de artrite em sua espinha dorsal. Foi uma rápida visão em minha mente, o que equivale a uma voz suave e breve, que facilmente se pode desconsiderar, da mesma forma como ela facilmente vem até nós. Nessa visão eu a fiz levantar-se e declarei diante dela, o Senhor Jesus a cura. Quando chegou a hora da reunião, perguntei se havia alguém com artrite na espinha. Uma mulher à minha direita assinou o braço. Fiz com que ela se levantasse e declarei para ela, o Senhor Jesus a cura. Então lhe perguntei em que parte do seu corpo ela sentia a dor. Ela, chorando, respondeu, é impossível, mas a dor sumiu. Os anjos fizeram com que se cumprisse uma palavra que tinha tido a sua origem no coração do pai. Mas, naquele momento, eu fui a voz da sua palavra, Deus, aquele que delega. Quando Deus decidiu trazer o Messias através da Virgem chamada Maria, ele enviou um anjo para levar a mensagem. Quando a prestes a passar por um naufrágio, um anjo do Senhor lhe disse o que ia acontecer. Em numerosas ocasiões por todas as Escrituras os anjos fizeram o que Deus facilmente poderia ter feito, ele mesmo. Mas por que não agiu ele pessoalmente? Pela mesma razão por que ele não prega o Evangelho? Ele decidiu dar à sua criação a satisfação do privilégio de servi-lo em seu reino. Servir com um propósito confirma que há uma identificação com ele. Uma piedosa autoestima deriva de se fazer o que lhe agrada. E o verdadeiro culto é uma adoração superabundante. Deus não se prende a padrões fixos. O mundo de Deus tem invadido o nosso mundo com muita irregularidade em salvações, curas e libertações. As manifestações que ocorrem durante essas ações variam muito. E são fascinantes. Além de numerosas demais para serem catalogadas. Embora algumas não sejam entendidas com facilidade à primeira vista, sabemos que Deus sempre opera redimindo as pessoas. Em muitas ocasiões o riso tem tomado conta do local. Traz suas. Em muitas ocasiões o riso tem tomado conta do local. Trazendo cura ou corações quebrantados. Um pó de ouro às vezes vem sobre o rosto das pessoas. E também sobre suas mãos e roupas durante a adoração. Ou num momento de ministração. Por vezes aparece óleo nas mãos do povo de Deus. Especialmente em crianças. Um vento também pode soprar num salão que não tem janelas abertas, nem portas, nem aberturas. Em alguns locais, os crentes viram uma nuvem da presença de Deus sobre a cabeça das pessoas que estavam em adoração. Um dia sentimos a fragrância do céu encher o salão. Também aconteceu comigo a fragrância do céu encher o nosso carro quando Beni e eu estávamos adorando o Senhor numa viagem não muito longa. A fragrância permaneceu por cerca de 30 minutos. E era um aroma que podíamos sentir realmente, semelhante a grânulos de açúcar em minha língua. Já presenciei ainda pequenas pedras preciosas que subitamente apareceram nas mãos dos que estavam adorando a Deus. Desde 1998 temos-vos. Desde 1998 temos visto plumas caindo do céu em nossas reuniões. Na primeira vez que isso aconteceu, pensei que alguns pássaros haviam entrado nos dutos do nosso sistema de ar-condicionado. Mas então elas começaram a cair também em outras salas da igreja que não eram ligadas à mesma canalização. Agora as plumas caem em quase todos os lugares por onde passamos. Em aeroportos, casas de família, restaurantes, escritórios, etc. Estou mencionando esse fenômeno porque ele parece ofender muitos dos que têm entrado de todo o coração neste mover de Deus. Gerrel Miller, editor de Tirenante, um jornal que tem o propósito de registrar os eventos relativos ao presente avivamento, foi atingido por um forte calor quando fez um artigo sobre esta manifestação fora do comum. Aqueles que criticaram o seu artigo participam deste avivamento. E fácil, uma vez que tenhamos feito alguns ajustes em nosso sistema de crença sobre o que Deus pode fazer e faz, pensar que já fomos longe demais. Nossa, bem longe da verdade. Tal como as gerações anteriores a nós, tais pessoas estão, de uma maneira perigosa, perto de quererem regulamentar a obra de Deus, estabelecendo uma nova e revisada lista de manifestações que podem ser aceitas. Não mais apenas lágrimas durante um cântico especial, ou um tempo de arrependimento no fim de um sermão mexendo com as emoções das pessoas. A nossa nova lista inclui cair no espírito, tremores, risos, etc. O problema é que continua sendo uma lista. Mas Deus não se limita a listas. Ele tenta agir fora de qualquer limitação. Temos de aprender a reconhecer o seu mover, reconhecendo a sua presença. Nossas listas servem apenas para revelar o nosso entendimento e as nossas experiências de hoje. Embora eu não pretenda promover manifestações estranhas, nem ir atrás de novidades, recuso-me peremptoriamente a sentir-me perturbado pelo que Deus esteja fazendo. A lista que nos mantém livres de certos erros também nos mantém fora de muitas vitórias, recusando-se a ser perturbado por Deus. As manifestações de Deus, conquanto ofensivas para a mente de muitos, são ilimitadas em seu número, e são simples indicadoras da sua presença e do seu propósito. Por que são elas necessárias? Porque Deus quer nos levar para além de onde estamos, e somente poderemos chegar lá seguindo sinais. Nosso entendimento atual das Escrituras somente nos pode levar ao ponto em que estamos. Lembre-se, os sinais são realidades que apontam para uma realidade maior. Se o Senhor nos está dando sinais, quem somos nós para dizer que eles não são importantes? Muitos reagem a esta posição por acharem que há uma idolatria aos sinais. Embora esse raciocínio possa ter nobres intenções, é uma tolice pensar que posso desempenhar o plano de Deus para a minha vida e ao mesmo tempo ignorar suas observações pessoais ao longo desse caminho. No mundo natural fazemos uso de sinais para nos facilitar encontrar uma cidade, um restaurante em particular, ou local em que se acha uma empresa. E um modo prático para isso. Do mesmo modo, os sinais e maravilhas são coisas naturais no reino de Deus. constituem a maneira normal para nos fazer sair de onde estamos para chegarmos aonde precisamos chegar. Este é o seu propósito. Se os magos não tivessem seguido aquela estrela, eles teriam que se contentar com o que ouvissem de outras pessoas. Eu não quero isso para mim. Há uma diferença entre adorar os sinais e seguir os sinais. Com relação a estas duas atitudes, a primeira é proibida, ao passo que a segunda é essencial para nós. Quando seguimos os sinais de Deus, alcançando níveis mais profundos em Deus, seus sinais nos seguirão em maior medida, em benefício da humanidade. Conhecendo o Deus de poder, quando ensino sobre como buscar um evangelho de poder, por vezes aparece alguém que, quando eu termino a minha mensagem, afirma que de fato temos necessidade de mais poder, mas nos lembra que primeiro temos de procurar conhecer o Deus do poder. São por certo palavras verdadeiras. O poder nos dá bem pouco prazer se não houver um relacionamento íntimo com o Senhor. Mas esse comentário normalmente é o resultado de uma postura de religiosidade. Aquele que tem uma paixão pelo poder e pela glória de Deus quer intimidar os que não chegaram a tanto. Meu anseio pelo poder de Deus somente é ultrapassado pelo meu desejo de estar mais perto dele. É a minha busca a ele que tem me levado a paixão por um evangelho autêntico. Algo aconteceu em mim que não me deixa aceitar um evangelho que não é confirmado com sinais e maravilhas. Será que é porque eu tive uma revelação quanto a milagres na terra? Não. É que eu descobri que não há uma satisfação duradoura na vida a não ser que haja expressões de fé, vendo Deus como ele é. O próximo capítulo nos traz uma surpreendente verdade quanto ao que significa ser como Jesus é.